Vai, um, dois, pera, deixa eu arrumar o meu cabelo, ai Mãe, tá um guacho Tá o que? Tá um guacho Um guacho? O meu tava que saça Eu fiz uma dupla sertaneja, mãe Que saça e guacho A culpa é da senhora, sabia? Porque o meu cabelo puxou da senhora Se o senhor tivesse arrumado um pai japonês Eu não tava passando por isso Vamos começar então Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente Aqui pros seis, eu tô junto com a mãe Nós vamos levar os seis lá no lugar Onde que a Pantera foi achada Achei no trevo Lá onde que a mãe caminha Né mãe, que a senhora caminhou lá? É É pra mostrar que aqui na minha cidade Tem um lugar que a turma tá sortando o cachorrinho Aqui ó, a macaca preta Que a mãe trouxe lá do trevo Então gente, porque que eu quero levar os seis lá pra vocês verem É um lugar bonito também Mas infelizmente a turma tá usando Pra sortar cachorrinho lá Gente, a Pantera pra quem não sabe A mãe achou lá no trevo que sortaram E a mãe trouxe ela pra casa Mas quantas Pantera não tem lá, né? Quantos cachorrinho não tem lá que a turma não traz Porque né, não tem como pegar tudo também os cachorrinhos Então eu vou levar lá pro seis ver no lugar que tem lá E quem sabe as autoridades da minha cidade Não vê esse negócio e de repente Faz alguma coisa pra ajudar Pra turma não sortar cachorrinho lá mais Dá dó Esses dias tava bem Tava nos dedos da CRI que tava lá soltado também A gente lutou pra trazer pra cidade Eu não consegui É, a mãe sempre tenta trazer os cachorrinhos pra cidade Porque aqui na minha cidade A turma cuida dos cachorrinhos da rua Mas nem sempre consegue né mãe Que a senhora vai chamando né É Você não consegue trazer essa aí, consegui É difícil trazer É sortudo, ainda morde a gente Ainda ingrato Então gente, se inscreva aí Aperta o joinha, aperta o sininho e escreva É, faça tudo E vamos lá Só eu não vou levar a Pantera Porque senão ela vai pensar Que ela tá sendo levada pra ser abandonada de novo Não é coitado? Vai ficar aqui na mãe Mas eu vou levar vocês lá Bom gente, já estamos na descida aqui ó Minha casa é ali Cadê minha casa? Ali ó, tá vendo? Bem ali que é minha casa E aqui é a descida que tem aqui Que eu mostro pra vocês lá Sabe a montanha? A montanha é lá ó Vamos descer tudo essa descida aqui Que é o de que a mãe vem caminhar todo dia né mãe Que a senhora caminha? Eu vou por lá Só vai por lá? É, não é por aqui Vai por aqui só a volta então? Não, nem volta por aqui E por que que elas estão indo por aqui então? Porque pra cortar mais perto Porque você não é acostumado a caminhar Ai, atleta Então eu tô acostumado a caminhar por lá Por aqui pra cortar mais perto Olha, diz que a mãe é uma lebre pra caminhar Vai duas vezes por dia mãe? É Quantos quilômetros só caminham por dia? Quatro e meio de manhã e seis da tarde Gente do céu Olha o tanto que a mãe caminha Você vê a coxa da mãe É mais dura que um pedaço de pau Onde é que tem o pé de limão ali? Pé de limão, cadê? Pé de limão Olha, querendo limão de longe Olha o limão dos outros Vamos que vamos, gente Olha, tudo a descida aqui Olha gente, a mãe gosta dessas casas assim Aqui tem o tipo de uma chacrinha aqui Um dia se o canal crescer Arrumar bastante dinheiro Eu compro uma chacra com a mãe Daí vocês ajudam eu É pesqueiro Ai, quer com peixe ainda? Quer com peixe e tudo O que mais? Galinha? Galinha, peixe e pône Pône também? Pône no meio também Meu Deus, aquele dia a mãe tá pedindo unicórnio, né? Já estão de mim, não vendo? Se compra as coisas As angolas, olha lá As galinhas angolas Ah, deixa eu mostrar pra eles Aqui, gente, as galinhas angolas As faratinhas dessa galinha Dinha, mãe? Bonitinha Olha, tá cheio de passarinho tomando banho no riozinho ali, ó Mas acho que não dá pra mostrar pra vocês agora Aqui eles vão voar Deixa eu ver se dá pra pegar Ai, dá, mãe, olha lá Os passarinhos tudo tomando banho lá no rio Agora eu vou chegar Acabar com o banho deles Estão tomando banho Olha, tem canarinho, tem sanhaço, pardal Olha lá que belezinha, gente Que que é isso? Olha a frutinha aqui, que bonitinha Nós não sabemos o que que é Não vai comer, mãe, imagina? Come e já cai dor e preta pra trás, hein? Vamos ter que passar por cima do pinguello agora Aqui? Pinguella Pinguella? Pinguella é o nome desses pau Que a turma coloca pra passar por cima, ó No meio do mato A mãe já escorrega na pinguella Olha lá no meio da água Deus o livre Olha que bonito, gente, em volta nossa aqui Tem um monte de água aqui Aqui tem a cachoeirinha, ó E lá vai a água Ai, vamos subindo aqui a serra, ó A gente veio daquela subidona lá atrás E agora tem um baita do subidão aqui pra nós ir ainda, ó Mas é bonito aqui o lugar, né, mãe? É bonito aqui Ó, pé de manga, pé de coqueiro Cadê? Olha lá A mãe tá acostumada a caminhar já nesses lugares aqui Olha o cheiro gostoso, mãe De água? Capim? Capim? Cheiro de capim mesmo Água não cheira Mas água de rio, cheiro? Não cheira? Tá suja Então... Pensa no cheiro gostoso A pessoa da mãe falou que é de capim Mas tá vindo forte o cheiro Tá uma delícia Olha aquele negocinho, mãe De fazer galo, galinho e pintinho Ó, gente É um tipo de matinho que tem aqui, ó Que a gente corre Olha o que é de manga lá, cheiro de manga Olha o cheiro do céu Tá forrado de manga lá Chega a juntar água da boca da gente Segura, mãe O boné dos chaves da mãe, pra mãe caminhar Segura assim, daí você pergunta se é galo, galinho ou pintinho Fala Galo, galinho ou pintinho Isso aqui acho que é um frango Espera aí, mãe A gente puxa Dependendo do tamanho Não, isso aqui é um galo, né? Olha o tamanho Vamos ver o outro Cadê o outro, você jogou? Eu não vi, você só deu um Conhe a outro, vai ver Ali, ó Conhe qualquer um Eu seguro a sua frente agora Vai, mãe Galo, galinho ou pintinho isso aqui? Pintinho Puxa, vai ver Deixa eu mostrar É pintinho ou é frango? Frango É um frango É dependendo do tamanho, gente Daí vamos ver quem acerta Vamos que vamos Chuva, irmão, tá lá Meu Deus do céu Só trouxe a colinha? Qualquer coisa tem que enfiar vocês dentro da sacolinha Pra não moer o celular Tô com um monte de coisa aqui, mano do céu Até com um boleto pra pagar Tá dentro do meu bolso Pra passar a pagar depois Até nessas horas o boleto persegue a gente Hoje tá bom que não tem sol Ainda bem, Deus o livre Olha, já tá tudo nubrado aqui, ó Tá um céu bonito, só que tá cinza Olha, tá que é só barro Se chover aqui nós chega a esbarrancar Pro meio das coisas, vai Olha Lá pra lá tá tudo vindo chuva já Tomara que dê tempo nós voltar pra trás Olha o tanto que nós andemos lá já Cheirando gabirova Gabirova? O que que é gabirova? É uma frutinha Eu não comi essa fruta ainda Eu não tô sentindo, mãe Eu tô Olha o tanto que nós tem que andar lá ainda, ó Nós já andemos bem ainda, tá vendo, ó Naquela curva nós já fizeram inteira Agora aquele tanto que nós vamos ali Olha o paninho do braço da mãe, que ela não esquece Tanto pra cozinhar quanto pra caminhar Se alguma marca de cabiseta quiser patrocinar a mãe com a cabiseta Que já venha com o paninho E já pega a mãe como a garota propaganda Olha que bonito o pasto aqui também, ó Na cidade tem um monte de lugar bonito Olha gente, tem o Anu ali Deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês Parece que é Ninde, Anu Ai, voou Foi embora Ai, voou Foi embora E aí aquele baita daquele cachorro Crespo, amarelo Que a Dona Eva tá indo sortar agora Olha e Fóbio A gente não passa aqui É o tamanho do pezão de goiaba que nós achamos aqui Carregado de goiaba Tá vendo pra vocês verem, ó Lotado Tem goiaba do baixo ainda Será que não tem bicho, mãe? Não tem bicho, mãe Nossa senhora E mostra pra isso Olha aqui, ó Duas aqui Abra, mãe Pra daí ver se tem uma surpresa Tem surpresa do bicho Olha essa Não tem bicho, ó Ah, mas deve estar com bicho Abre-se Guinderovo Olha lá, ó Tá escuro isso aqui, tá com bicho Isso aqui é só Pokémon Deus do livro, imagina Eu adoro goiaba Mas o problema é que goiaba vem com bicho E as que vendem no mercado que não tem bicho não é doce É salgada, né? É ruim Não é um sabor gostoso Olha que lugar bonito aqui, gente É cheio de pinheirinha aqui, tá vendo? Cheio de árvore Olha a florzinha bonita ali Aqui que eu achei o celular Ah, é verdade Gente, quem acompanha os stories lá do Instagram Quem persegue eu lá Lembra que a mãe tinha achado um celular E a mãe devolveu pro dono? Foi aqui que ela achou Se vocês acharem o celular, vocês devolvam pro dono também, viu? Não fique o celular não Se achar, devolva pro dono Porque não é da gente, tá bom? Que custa dinheiro Verdade Olha que lugar bonito Estamos aqui, gente do céu Ai, tem aquela flor lá, que bonita, mãe Sapateira Hã? É sapateira? Sapateira O que você fez ali? Aqui, ó, a flor da sapateira Que a mãe disse É louca de bonita, né? Parece aquelas flores caíndia Põe aqui na orelha Eu acho bonita essa parte aqui Que tem árvore dos dois lados A gente lá acabou de louco Antes que passe o maracujá Tá louco pra passar carro rápido A mãe contando aqui Diz que ela não bebe suco de maracujá Que hoje nós fizemos suco de maracujá lá Porque disse que uma vez Ela bebeu um monte de caipirinha de maracujá E o maracujá fez mal pra ela Pinga com maracujá Maracujá é calmante Daí a culpa é do maracujá, não é da pinga? Do maracujá Porque não faz nada Agora não bebe maracujá de jeito nenhum Diz que Não vai Maipinha bebe Pinga, beleza Ó a plantação de milho bonita aqui, gente do céu Ó, tem até passarinho pulando no meio Ó, isso aqui é uma plantação de soja Olha só, gente Tem um lugar aqui Que é uma mina que a mãe pega a água direto Que ela vem abastecer Mostrar pra vocês Olha que benção Uma mina no meio da estrada Olha lá, ó Já tá A bica caindo ali Água limpinha, mãe Eu vou até experimentar um golinho pra nós ver Ó, e daí a mãe já aproveita o gelo que tava na garrafa Vamos ver se é gostosa a água dessa mina Gostosa? Hummm Uma delícia Não, não Olha lá, ó Vem lá de cima da montanha Cai aqui por dentro das pedras E a mãe pega ali, ó Olha lá pra vocês verem Cai de pouquinho, mas a água limpinha Olha, fica bem no meio da estrada do mesmo jeito Olha lá, ó Bem onde que passam os carros Pior que eu não sei nem falar pra vocês o lugar que tá, gente Só tem essa placa aqui, mas não fala o nome dessa estrada Uma hora que vocês passarem por aqui Vocês podem beber água ali, ó De graça Olha lá, ó Tá enchendo taxa ali, depois a turma vem e bebe Vamos que vamos lá Vamos que vamos lá Tá chegando o trevo lá já Olha, já tá escutando? Deve ter um monte de galinha de angola ali, ó Ali no meio do mato elas moram Daqui eu vistei a cachorra passar lá Ela tava passando lá no trevo? É, passou no trevo pra cá Daí a minha amiga falou É uma lebre Falei, não tem lebre preto do mato Porque lá é um cachorro E era bem pretinho pulando lá? Pretinho, passou correndo De ação, gente Bem lá na frente, ó A manhã eu vi que eu estou passando De açãozinha Será que ela tava assustada? Daí ela passou Passou o caminhão Passou um caminhão grande Ela saiu correndo Via vendo bicicleteira Foi onde é que tá o bicicleteiro Daí cheguei O bicicleteiro tava dando água pra ela Daí passei Daí cheguei lá O Dito tava de bicicleta O Dito foi caminhar de bicicleta Tava dando água pra ela Daí cheguei lá Daí eu peguei e fui chamando ela E levei pra coronel pra minha casa Olha, tá chegando, gente Bem ali que a mãe viu A pantera passando, correndo Olha, aqui ó A plantação de soja também Olha que bonito que tá Tá verdinho Olha o cadarinho, gente Lá na ponta cantando, ó Eu acho que a fêmea tá chocando Será? A veninha ali, será? É, ele tá só um machinho ali A fêmea não tá Olha o baita do urubuzão preto ali, ó Vamos ver se dá pra filmar de pertinho Pra vocês verem Olha lá Só vê o burto dos bichos Olha o monte Tem alguém com chulé aqui perto Olha que coisa mais linda Essas flores aqui, olha Passou o caminhãozão aqui E ela saiu correndo ali e atravessou pra cá Bem aqui que ela tava? Lá De ação Daí eu passei e levei ela Aqui que a turma solta os cachorros, mãe? Solta aqui, lá pra baixo Tudo aqui? É, sorte Direto pra ver cachorro Direto a gente vê De ação Olha Gê, tá vendo esse lugar aqui do trevo? É aqui que a turma tá vindo sortar cachorro, ó Quase toda semana a mãe fala que viu um cachorrinho novo correndo aqui Daí ela vai chamando pra ver se leva pra cidade Pra ver se alguém pega, adota Mas nem sempre consegue levar Olha Gê, tô bem no lugar aqui que a turma solta o cachorro É bem no trevo mesmo, ó A mãe diz que direto tem cachorrinho A sorte que hoje não tem, né? Porque pelo menos já não fica com dó Mas eu trouxe vocês pra ver aqui, ó Bem no lugar da Itão, perto da cerâmica Na entrada da minha cidade Porque se tiver alguma autoridade que pode ajudar Que não deixem sortar os cachorrinhos Que façam alguma coisa Não sei o que pode ser feito, né? Mas dá dó Diz que tem muito cachorrinho aqui Foi daqui que a Pantera veio, gente E vários cachorrinhos que tem lá na cidade Que é cachorro de rua Que a turma trata Que a minha cidade A turma trata muito dos cachorros da rua, né? Vários cachorros foram levados daqui pra lá Daí fica na cidade Mas dá dó Dei sortar Então eu trouxe vocês aqui pra vocês poderem ver Olha a situação que é o lugar Um monte de cruzilhado de carro aqui Então foi bem aqui que a Pantera foi descoberta Descoberta, ó Que a Pantera foi achada Tem câmera no trevo Deve ver Quem sorta cachorro Chamar a justiça Levar na justiça pra ver Verdade, não pode sortar Tem câmera Judo de ação Não se faz um negócio desse com os bichinhos E ó O camburão acabou de passar Ai meu Deus Olha lá, tá vendo gente? Foi aqui que a mãe adotou a Pantera então Se vocês verem cachorrinho adotem também Já são da dó E vocês que estão pretendendo sortar cachorrinho Não sortem mais Deixem alguma instituição Então se vocês não podem criar Dê pra alguém Mas não sortem na estrada Porque aqui os carros atropelam Não, só daqui Quanto tempo nós andemos? Nós daqui até em Coronel vai dar 8,5km Nós andemos 5km então? Já Andemos 5km para gravar o vídeo para vocês Estime nós 8,5km Isso, porque falta 3,5km Agora para nós chegarmos na cidade de novo Porque agora nós estamos voltando por outro lugar Mas piscadizou hein né Já estou lá dentro do vídeo Gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham se comovido E ajude quem puder não sortar cachorrinho mais Mas valeu a pena eu ter mostrado para vocês Porque o lugar é bonito também né Então aqui embaixo tem playlist E está lotado de vídeo para vocês Chama mais gente para mais gente para o canal Verdade mesmo que nós vamos ficar louco de feliz Aqui do lado tem dois vídeos aqui para vocês assistirem Assista um dos dois Muito obrigado por assistir nós até aqui E sorria sempre gente do céu Sorria bastante Nós queremos saber porque vocês estão felizes Tchau Tchau Até o próximo vídeo Até o próximo